Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu, eu não postilei Por mais velos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida ensina o tempo Traz o dom Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia Encontro a solução Eu encontro a solução E quando bate a saudade Eu vou pro mar Eu fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Me sigo, me sigo, me sigo Quero acordar de manhã do seu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu seio aconchegado Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do seu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu seio aconchegado Ver você dormindo E sorrindo É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Já que você viu até aqui Aproveita, se inscreve no canal Já se inscreveu? Obrigada por acompanhar Beijo